Eu não acredito que nós achamos a varinha mágica da rainha do arco-íris. E agora que ela está aqui, a única coisa que falta é a rainha do arco-íris. Nós temos que encontrá-la. Oh, oh não. Eu já procurei no jardim secreto o mágico pra cima e pra baixo e a minha varinha mágica está longe de ser encontrada. Mas não posso desistir agora. Minha varinha é única. Isso significa uma coisa. Eu tenho que procurar além dos muros, procurar em todas as nuvens. Portão mágico, revele-se! O que é isso? Algum tipo de carruagem? Mas onde estão os unicórnios pra puxá-la? Uau, eu nunca vi nada parecido. O que são esses botõezinhos mágicos? Oh, o que será que esse botão faz? Oi, a rainha do arco-íris esteve aqui esses dias? Oi, amiga. Você tem alguma ideia de onde a rainha do arco-íris possa estar? Eu vou ver nas nuvens. Desculpa. Sem sinal dela. Você viu a rainha do arco-íris? Se eu a vi, eu nem tenho olhos. Como você está à procura da rainha do arco-íris, isso levanta a questão. Você já procurou nos arco-íris? Eu gosto do jeito que você pensa. Vamos lá. Posso perguntar onde eu estou? Aqui é Malibu. Algumas pessoas falam só bu. Não. Ninguém fala assim. Eu nunca ouvi falar. Que lugar estranho e bonito. Eu sou a Stance. E esses são a Skipper e o Ken. De onde você veio? Nós podemos te ajudar? Ah, claro. Eu sou a rainha do arco-íris de Dreamtop, é claro. E eu estou procurando a minha varinha mágica. Por que não tem sereias aqui? Ah, desculpa. Só que hoje não tem sereias. Que tal uma boia? Mergulhar! Uau. Uau mesmo. Que dia. Ah, uma varinha mágica. Que magnífico. Você pode me emprestar para eu levar comigo para o meu jardim mágico? É por uma causa muito importante. Isso. Não é uma varinha mágica, é um celular. Para que exatamente você precisa? A gente pode ajudar. Sem a minha varinha mágica, o grande desfile de luzes não pode continuar. A Barbie e a Chelsea estão ajudando todas a se prepararem sem nem mais. Espera, o quê? Você disse Barbie e Chelsea? Sim. Por quê? Vocês as conhecem? Com certeza. Elas são minhas irmãs. E essa é a casa delas. Se eu estou aqui na casa delas e elas estão bem além da minha casa, nós precisamos encontrá-las e resolver tudo. O que será que elas estão fazendo agora? Você é brincalhão, pequeno unicórnio. Talvez a rainha do arco-íris esteja além desses arco-íris. Vamos dar uma olhada. Vai mais devagar. O que foi? Eu acho que alguém precisa de uma pausa para o banheiro. Vamos fazer isso e depois nós procuramos mais. Muito bem. Isso. Esse lugar é incrível. Você ainda não viu nada. Portão, abra. Nós vamos entrar com carruagem e tudo. Carruagem? Você quis dizer com o Dream Camper? Onde elas estão? Elas deveriam estar ensaiando. Olha só esses arco-íris incríveis. Espera aí. Espera um pouquinho. São unicórnios. E olha só quem está andando neles. A Barbie e a Chelsea. Oi, oi. Que legal. Nós achamos a sua varinha mágica. E eu encontrei a sua família e amigos. Isso significa uma coisa. O grande desfile de luzes vai acontecer. E será o maior show de todos os tempos. Bem-vindos todos ao grande desfile de luzes. Os preparativos para este grande desfile tiveram um número de desafios. Mas graças às nossas amigas Barbie e Chelsea estamos por presenciar o mais brilhante, deslumbrante e impressionante desfile da história. Não é só graças a nós, é graças a todos. Todos têm tanto talento e trabalham tão duros. Que as festividades começam. Os unicornios querem desfilar. As sirenas vão para o ar. O bosque musical vai para todos. E as princesas do arco-íris vão nos dará uma serenata com suas vozes cristalinas. Ah, não estamos preparadas para isso. Queríamos ensaiar um dueto, mas nos ocupamos polinizando abejas brillantes no jardim do arco-íris. Ah, e se arruinamos o desfile? Ah, não arruinarão o desfile. Mas estamos em um pequeno aprieto. Ah, aprieto? É só uma forma de falar. É como quando todos os colores do arco-íris se misturam e se tornam café. Ah, eu adoro quando acontece isso. Ah, não se preocupe, não o permitiremos. Têm umas vozes preciosas. O farão incrível. Barbie, Chelsea, começou a cabalga de os unicornios. Temos que fazer nossa entrada. Pensem no que vão cantar e voltaremos para ajudá-las. Eu nunca esperava ver essa maravilha. Incrível, incrível. Esos unicornios estão mudando de color. É maravilhoso, é maravilhoso. Adelante, a la piscina de las sirenas. E como vai o dueto? Vai bem, mas só sabemos canções que já cantamos e a reina do arco-íris espera algo novo. Bom, eles têm os melhores instrumentos da Terra. Suas vozes. Tudo o que devem fazer é improvisar e expressar-se. Improvisar? Só inventá-las sobre a marcha. Se tens confiança em ti mesma, crearás melodias incríveis e originales que nem sabias que tenias em ti. Muito bem, aqui vai algo. Nesta estrella, Guia! Hey! Melodeia que oh! Sí! Essa é a ideia. Siga trabalhando e terão uma obra de arte musical original em pouco tempo. É aqui, meus amigos de cerca e longe. Esperamos que a próxima actuación cause um grande tremendo. Ah? De acordo, esse chico me agrada. E agora, o final do grande desfile de as luces. A canção das princesas arco-íris. Este ano, nosotras hicimos... Não nos ouvimos! Vamos, vocês podem! Oh! Tengo o pior medo escênico! Eu também, mas tem que tentar-lo. Está tudo bem, princesas? Não vão cantar? Alguém disse, vamos cantar? Por supuesto que sim! E... Rau! Estão listos para bailar? Háámoslo! A improvisar, compondremos algo juntas. Há que imaginar, ver nossa canção brilhar. Que maravilhoso evento! Realmente resultou ser o melhor grande desfile de as luces. Bueno, não é de extrañar. Con tantas criaturas fantásticas, lugares e pessoas, seguro que nos passamos como nunca. Sim, não há nenhum lugar como Dreamtopic. Se cantamos juntas, com passão e fé, somos fortes juntas. E confiante, confia em mim. Essa luz brilha, a cabeça está aqui. A luz estrella aqui. Deus está aqui. V.I.T. O. V.I.T. O.